Nós criamos 11 linhas, essas linhas partem dos bairros, vindo até o centro, ali na Praça Arim Coelho, onde acontece o transbordo. Nós temos duas linhas piculares que foram criadas ali no centro, 4h40 às 8h30, das 10h às 13h30 e das 16h às 20h e 40min. São linhas especiais que vão estar sendo operadas apenas nesse momento de crise. Então é preciso que as pessoas considerem que o transporte não voltou ao normal.